Olha, a programação de carnaval em Arraial do Cabo, na região dos lagos, já começou, né gente? Os dias de folia devem movimentar bastante o comércio da cidade, principalmente a rede hoteleira. Só pra vocês terem uma noção, são esperadas aproximadamente 400 mil pessoas durante o carnaval. Dona Rosa Maria é maceioense e há 29 anos vive em Arraial do Cabo. Ela trabalha vendendo capas à prova d'água para celulares nas praias da cidade. A vendedora está otimista com a chegada do carnaval. Expectativa boa, tá? Que Deus nos abençoe, que esse ano vai ser um carnaval de paz, tá? De muita alegria, todo mundo brincando mais na paz. O município cabista já está preparado para a programação carnavalesca. Serão dezenas de blocos de ruas e shows por toda a cidade que prometem movimentar milhares de pessoas. E pra curtir toda essa programação aqui em Arraial do Cabo, a gente encontrou pessoas de todo canto do país, inclusive do norte. A gente tá aqui com essas duas meninas, a gente tá com a Sandra, que é do Tocantins, e com a Pathy, que é do Pará. Elas vieram pra Arraial do Cabo pra completar os 50 aninhos da Pathy. Pathy, pra comemorar, vocês fizeram até um bloco. Que bloco é esse? O bloco cinquentinha da Pathy, né? Afinal, a gente juntou aniversário e carnaval pra fazer só uma comemoração. Não tem como dar errado. Mas por que Arraial? Arraial é uma das cidades consideradas muito lindas, né, do Brasil. O Brasil tem muitas praias lindas, mas o Arraial tem sua beleza, né? E aqui é muito sol, muito mar, e diversão, e carnaval. Vocês vão ficar por todo o carnaval de Arraial? Sim, inclusive, a gente veio com essa energia de aniversário, carnaval, praias, comida boa, gente alegre, bonita, e é isso que a gente vem. Aniversário é pra comemorar, né? Então, montar um bloco com uma amiga que a gente ama, é divertido. Apesar que quando é cinquentinha, algumas amigas não aguentaram de ontem pra cá, mas nós já estamos aqui esperando, porque daqui a pouco elas se juntam a nós. Estão animadas? Nossa, é carnaval, né? Não tem como não estar animado. E o bloco tá na rua. Como é que é o nome do bloco mesmo? Cinquentinha da Pathy. De novo, Cinquentinha da Pathy. Criamos cinco pontos de folia aqui na Praia dos Anjos, na Praça Vitorino Carriço, onde vai ter o Carnaquides e o Carnaval da Melhoridade. Lá na Orla da Prainha, onde também vai ter um ponto de folia de blocos, na Praça de Monte Alto e na Praça de Figueira, ali, indo pro Campo Beramar, pra gente criar esses pontos aí fixos de folia, os nossos foliões, estruturar com segurança e com logística pra atender todos da melhor maneira possível. A programação de Carnaval da Cidade começou no último dia 7, quando o bloco APAI foi às ruas. A programação carnavalesca vai seguir até o dia 17 de fevereiro, com foco na segurança pública e na mobilidade urbana. Se reunimos com a APM, se reunimos com a guarda, com o CONTRANS, pra fazer a melhor logística possível. Unimos todas as secretarias pra poder atender o nosso folião, o nosso morador, com a melhor qualidade possível. Aproximadamente 400 mil pessoas devem curtir o Carnaval em Arraial do Cabo, segundo a Secretaria Municipal de Turismo. Com fluxo intenso de pessoas na cidade, quem comemora bastante são os empresários da rede hoteleira. Essa é a nossa melhor época pra fazer dinheiro. Durante o verão é quando a gente faz o dinheiro, no inverno a gente se segura. Então o Carnaval é super importante pra gente, porque é o que dá margem pra sustentar o resto do ano. Estamos aqui pra vender, pra receber vocês muito bem, sejam bem-vindos. E Arraial, estamos lá, tudo de bom pra todos.